E olha, meus amigos e minhas amigas, eu confesso a vocês que o primeiro ato que eu devo praticar, precisamente em face da felicidade, da alegria que o Marcelo Calero trouxe hoje a Brasília e a este Palácio do Planalto, o primeiro ato que eu quero fazer é pedir aos senhores e senhoras um aplauso ao nosso ministro da Cultura, Marcelo Calero. Vocês viram, vocês viram que eu comecei bem, não é verdade? E até, eu tenho aqui um discurso escrito, mas naturalmente não vou ler nada daquilo que está aqui, porque é interessante como a energia que nasceu deste encontro, com essas músicas maravilhosas, com o samba extraordinário, com as homenagens, eu pude conhecer até pessoalmente algumas figuras a quem eu admirava há muito tempo, mas não tinha tido a oportunidade de apertar-lhes a mão. E hoje eu tive, disse a várias deles exatamente isso, especialmente conhecer e poder homenagear ou estar presente numa homenagem à dona Ivone de Lara, que merece sempre mais um aplauso. E dizer aos senhores e senhoras que este não é um momento para um discurso formal, por isso não estou cumprimentando os nossos ministros, que estão todos aqui, a grande maioria, eles vieram, na verdade, para o espetáculo, viu Marcelo? Vieram assistir ao espetáculo, como veio a Marcelo, a minha mulher. Vieram assistir essas canções maravilhosas, esses gestos extraordinários. Portanto, eu me sinto assim, digamos assim, engrandecido pela circunstância de estar presente neste momento. E se eu puder, digamos assim, anunciar agora já um pouco mais formalmente alguma notícia boa, eu quero dizer, viu Calero, que nós todos estamos determinados, com você à frente, a construir uma política cultural muito sólida. É que o aplauso deveria esperar um pouquinho, deveria aguardar essa frase, e a frase é a seguinte. Para tanto, aumentamos em mais de 40% o orçamento destinado ao Ministério da Cultura em 2017. O governo... Esse Marcelo Calero tem uma força que foi a todos os setores do governo e obteve, viu, Fafá de Belém, obteve exatamente essas verbas extraordinárias, no momento de arrocho, no momento de aperto. Mas a cultura foi privilegiada neste momento. E quando nós pensamos naquilo que, sem dúvida, a cultura é o mais importante bem do povo brasileiro, é por meio dela que nós nos comunicamos. Veja a comunicação extraordinária que se deu aqui entre todos nós. A alegria que, como acabei de mencionar, tomou conta deste plenário, deste auditório. E para dar mais uma boa notícia, espero aplausos também, porque nós vamos celebrar também o dia do cinema brasileiro. E eu gostaria de anunciar que, a pedido do Ministério da Cultura, mais uma vez, iremos renovar, por mais cinco anos, até 2022, os benefícios da lei do audiovisual, garantindo que nossa produção siga seu caminho de sucesso. Portanto, senhores e senhoras homenageados, eu acho que é interessante no Brasil, nós temos um pouco a mania de esquecer as nossas tradições, de não recordar as nossas tradições, especialmente não homenagear aqueles que, nos vários setores, fazem a história do Brasil. Quando o Marcelo Calero veio me falar dessa medalha, eu disse, olha, Marcelo, você se lembra? Olha, Marcelo, nós vamos homenagear aqueles que fazem a história do samba brasileiro. E até com muita alegria, viu, eu no sábado, que findou agora, no sábado passado, eu acabei de ler A Noite do Meu Bem, do Rui Castro, que traça uma história do samba brasileiro, não é? Então, foi uma coincidência muito feliz. Uma coincidência quase cósmica, não é? Na medida em que eu vim aqui para ouvir essas canções maravilhosas, a começar pela Fafá e seguir por todos os cantores, e também poder cumprimentar, no momento, vocês sabem, aqui no Palácio, em Brasília, são sempre momentos de tensão. Hoje, Marcelo, você vai me proporcionar uma vida, um sono tranquilo, que eu estou inteiramente distensionado. Meus cumprimentos aos senhores. Obrigado. Obrigado.